Saí ontem pela cidade, vi alguém com ela Sei que não é do tipo de se entregar, mas meu coração não sabe evitar Ela é bandida Tô louco apaixonado por você Um homem que não ama, não sabe viver Afogo neste bar, a saudade de você Tô louco apaixonado por você Um homem que não ama, não sabe viver Afogo neste bar, a saudade de você Ai, ela sabe me fazer sofrer Ai, ela sabe me fazer sofrer Levando a vida com outro e eu morrendo de bebê Levando a vida com outro e eu morrendo de bebê Saí ontem pela cidade, vi alguém com ela Sei que não é do tipo de se entregar, mas meu coração não sabe evitar Ela é bandida Tô louco apaixonado por você Um homem que não ama, não sabe viver Afogo neste bar, a saudade de você Tô louco apaixonado por você Um homem que não ama, não sabe viver Afogo neste bar, a saudade de você Ai, ela sabe me fazer sofrer Ai, ela sabe me fazer sofrer Levando a vida com outro e eu morrendo de bebê Levando a vida com outro e eu morrendo de bebê Levando a vida com outro e eu morrendo de bebê